Música Vamos conversar um pouquinho com o Gustavo e com o Gabriel da Pata de Elefante que é uma das bandas de rock instrumental mais conceituadas e respeitadas aqui a representante do rock instrumental do Rio Grande do Sul Sim, 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 sim Nós somos uma banda de rock instrumental que circula principalmente no mesmo nicho das bandas de rock com vocal e a gente toca não só aqui como em todo o Brasil E como é que é isso que não tem, bom, ninguém canta, mas as guitarras cantam assim É exatamente isso aí que tu falou Não, é que assim, na música alguém tem que cantar sempre na música instrumental tem um instrumento que faz a melodia que é o lalala da música, no nosso caso é a guitarra Beleza, mas tem uma música, né, que vocês chamam, que o público cante, né eles realmente cantam, eles sabem a letra Sim, pois é, na verdade isso é uma brincadeira porque, né, tem uma música que se chama Rei e que no final dela a gente dá um grito ali, né Rei! E é isso aí Então, é uma letra muito difícil, mas o pessoal decorou fácil ali cantou, né, em coro Foi bacana Vocês curtiram o show? Muito, 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 né O público, tinha um excelente público o pessoal respondeu, né a altura, assim que a gente esperava, na verdade quando a coisa tá legal pra gente, né a tendência é tá legal pra frente também, né o pessoal sentia a mesma coisa que a gente tá sentindo ali foi muito bom, foi excelente E tu, Gabriel, bom, vocês revezam, né o baixo e a guitarra só o Gustavo que fica sempre na bateria, né como é que vocês fazem isso? É que a história é assim eu e o Dani somos guitarristas né, por formação, assim e aí quando surgiu a banda que foi uma coisa meio do acaso a gente se juntou ali os três, entendeu por acaso e tinha um baterista e dois guitarristas e ainda não tinha essa moda aí de banda sem baixo que nem tem agora, White Stripes, não sei o que, né e além do que não tinha ninguém que cantasse então a gente olhou um pro outro e falou tá, tu vai ter que tocar baixo aí o outro falou, tu também né, porque pra nós era uma coisa difícil por nós não sermos baixistas então veio da necessidade mesmo nós queríamos tocar só nós os três não queríamos botar mais ninguém na banda não tinha ninguém que tocasse baixo nós queríamos ouvir um baixo, sabe nós não queríamos o som de duas guitarras e bateria e aí a gente foi aprendendo a tocar baixo eu e ele em função da banda a gente é baixista só em função da pata de elefante a gente curte agora então o som da pata de elefante o som da pata de elefante o som da pata de elefante Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal